olá galerinha do youtube estou de volta novamente e hoje vou estar mostrando pra vocês aí como baixar o game dead racing 2 aí beleza pessoal jogo muito bom jogo de primeira pessoa jogo de zumbi bastante brincalhão também que dá pra você até brincar com zumbis também bastante legal esse jogo beleza como tem você como baixar e instalar aí beleza então vamos começar aí pessoal realmente se a gente se navegador aí E aí Seguindo vocês entram nesse site aqui, beleza, pessoal? Desculpa, demora aí que esse navegador aqui tá meio travando esse site aí, beleza? Isohunt, é um site muito bom, um site americano, um site confiável também, beleza? Aqui na pesquisa vai aparecer aqui, tá digitando aí Dead Racing, Dead Racing 2 aí, beleza, pessoal? Certo? Pesquisem aí. E aqui vocês vão estarem indo na primeira opção, beleza? Clicem na primeira opção. E aqui vocês cliquem aqui, beleza, pessoal? Aqui no download torrent. Eu só baixa o torrent, que eu acho que é uma maneira de fazer o download mais confiável. E também você não fica perdendo muito tempo também com o seu PC ligado, beleza? Você pode estar desligando o seu PC e ele ativa o seu download automaticamente, beleza, pessoal? Clica aqui em download torrent. E ele vai abrir o download aqui. Aí você abre. Aqui é pra você estar selecionando onde você quer salvar a pasta do seu jogo. Clica aqui, ó, nos três pontinhos aqui. Vou abrir essa nova página. Beleza? Aí você salva aí na onde você quer salvar, beleza, pessoal? Eu não vou salvar porque eu já baixei. O que é que tá aqui, ó. Certo, pessoal? E agora eu vou estar mostrando pra vocês o link, pessoal. Vou estar deixando na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? O link do site também, ok? Então vamos começar. Para instalar, Você está precisando do emulador, que é esse programinha aqui, daimontools. Emulador de jogos pra você poder estar criando a imagem do jogo em formato ISO, beleza, pessoal? Então vamos começar. Eu aconselho pelo GetGit aqui, beleza? Que é uma maneira mais rápida de você estar fazendo. Você vai abrir a pesquisa como meu download que está aqui na área de trabalho, vocês pesquisem lá, abre a pasta e seleciona a imagem do jogo, beleza, pessoal? Aí ele vai montar a imagem, depois de montado, você clica aqui, ó. Já dá dois cliques aqui na bolinha e ele vai abrir o seu instalador automaticamente. Desculpa, pessoal. Vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho e ele vai abrir a instaladora automaticamente. E está aqui a instalação. E vocês vão estar apertando... E vocês vão estar apertando... Clico em aceitar. Aqui a chave do produto... É... X... 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 Beleza? Clico em avançar e... Está em processo seu... Sua instalação. Eu vou pausar aqui, beleza, pessoal? Para não ficar muito grande a videoaula. Pronto, galera. Está instalado. Demorou um pouquinho para instalar, beleza? Mas aqui está instalado, só para entrar e concluir. E aqui para você iniciar o jogo. Não vou iniciar o jogo, senão vai... Vai travar a videoaula, beleza? Mas está instalado. E... Segundo... Para fazer o download agora do patch, né? Você vai naquele mesmo site... Pizzohunt.com, beleza? E aqui você vai digitar agora... Pizzohunt.com, beleza? E aqui você vai digitar agora... Você vai digitar sim, pessoal. Dead Race PC Game. Beleza? E aqui... Está aqui, pessoal. Ó... A quarta opção... PC Game Dead Race... Ramaxin Online BePays Patch, beleza? Vocês cliquem aí... Para baixar. Download Torrent, beleza? E é só fazer o download e instalar. Beleza, pessoal? Eu não vou instalar o patch agora porque eu não baixei o patch. Beleza? Mas é isso aí. É fácil e rápido. Beleza, pessoal? Não tem segredo. E também vocês podem... Estar me ajudando aí... Para eu poder estar crescendo o meu canal. Beleza, pessoal? Manda umas dicas aí... Que vocês queiram saber aí... Vamos estar planejando novas videoaulas para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.